Marisa nasceu em Lourenço Marques, em Moçambique, e é considerada pelo Guardian a diva da musical world. Ora, pois bem, a nossa Marisa já vendeu mais de um milhão de discos. Vamos aqui ouvi-la em transparente. Com a água tanascente, minha mão é transparente, aos olhos da minha avó. Entre a terra e o divino, minha avó negra sabia? Essas coisas do destino, de sagu ao mar que vejo, nos rios desse desejo, de quem nasceu para cantar. Um sampeze feito tejo, de tão cantado que enverro. Lisboa por lá morar, Lisboa por lá morar. Vejo um cabelo entrançado, e o canto morno de fado, no salho de caracol. Como num conto de fadas, os batucas são guitarras, que os coqueiros girassóis. Minha avó negra sabia? Ler as coisas do destino, na palma de cada olhar. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feitiçada. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feitiçada. Queira a vida ou que não queira, disse Deus à feitiçada. Stuart Sukum nasceu em Keliman, em Moçambique E vai cantar aqui Feliz Minha Ora, pois bem, ele só canta em português E já foi feito em 26 de 2016 Oficial da Ordem de Mérito de Portugal A quando a visita do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa a Moçambique Feliz Minha, como eu te cramo muito Feliz Minha, menina da minha terra E eu estou apaixonado Feliz Minha, menina do meu bairro Quero ser teu namorado Feliz Minha, menina da minha terra E eu estou apaixonado Feliz Minha, menina do meu bairro Quero ser teu namorado enamorado Julieta, acabou Josephina, não quero mais Nem Sumanga, nem outra mulher E eu quero Tati Feliz Minha Feliz Minha, uma sati, uma coxonga Feliz Minha, uma sati, uma coxonga Feliz minha menina da minha terra Tem que acabar meu sofrimento Feliz minha menina do meu bairro Deixa eu pedir, tem casamento Feliz minha menina da minha terra Tem que acabar meu sofrimento Feliz minha menina do meu bairro Deixa eu pedir, tem casamento Julieta, acabou Josefina, não quero mais Nem Sumanga, nem outra mulher Eu quero tá de Feliz minha Feliz minha menina do meu bairro 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 Tua beleza é tão profunda Que até fico sem palavras As estrelas ficam coradas Quando o sas toda iluminada Os teus olhos tão brilhantes Que nem raros diamantes Noites escuras lá no bairro Nem precisa candeeiro Ai, oh! Tua beleza é tão profunda Tua beleza é tão profunda Feliz minha, uma satiua pro chão Feliz minha, uma satiua pro chão Eu te quero Eu te adoro Eu te amo Na torreza me som Eu te quero Na torreza me som Eu te adoro Eu te amo Eu te quero Eu te gosto Vem, calma da moça Sente em baixo Sente em baixo É pra cima É pra cima Sente em baixo Sente em baixo É pra cima É pra cima Zumba, 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 zumba Sente em baixo Amém.